Fala galera pra mais um vídeo aqui no canal, eu já tô aqui pra mais um vídeo pra vocês de Roblox E hoje eu vou jogar Puppet, o jogo assustador Eu tô tão feliz Vamos lá, vamos entrar aqui Acho que ele, ok, ele já tava escolhendo aqui quem ia ser o matador E eu não sabia, mas ok, vamos lá Calma, eu tô aí Cadê eu? Eu não estou aí Ué Ok, não tinha aparecido eu lá na... Sei lá, é Tem como abrir essa porta aqui não? Ah, tá agarrando Chave azul escura Ok, vamos pra algum lugar que tenha a chave azul escura Essa daqui é a chave amarela Cadê o Puppet? Cadê o Puppet? Eu não tenho ideia Ele, ó É ele? Não Faltam alguns segundos pra ele vir Ele chegou? Chegou, ali ele Eu vi ele Eu vi Eu vi O senhor lá Nunca tem algo no banheiro, né? Provavelmente nunca vai ter algo no banheiro Oh, meu Deus Oh, meu Deus Não me dá susto assim não, cara Eu tenho que sair daqui Cadê ele? Acabou o jogo Eles abriram a porta Nossa Eu não entendi nada Foi a partida mais rápida que eu já joguei Meu Deus Eu não morri não Ele não me matou? Oh, falando que ele me matou Matou coisa nenhuma não Fiquei vivo Vivaço Tem que esperar agora 20 segundos para ir carregar Que vai demorar um ano Vamos ver quem que a gente tem aqui no servidor Fã Ferdroinde Natayel Cindy Eu Loos 5 8 5 8 7 B4 E eu não vou ler o nome O Rafa O Skinny E o Martinho Não, a Floresta não Vai a casa mesmo Ninguém merece jogar o capítulo 3 Porque Vai bote Vai bote 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 Eu não quero ser o jogador que vai procurar os outros não Porque deve ser muito difícil Deve ser, né? Eu não sei se é Vamos lá Aqui Cadê todo mundo na festa? Acho que eles não estão Acho que eles estão Em um lugar melhor Do que esse lugar aí Vamos procurar algo legal Aqui Não tem como abrir ali Aqui a chave é azul escuro Então Eu nunca vou achar a chave Porque eu não sei onde que ela fica Eu preciso da chave rosa Aqui é a arma Aí é o coisa de madeira Ok Vamos vir aqui Tem algo aqui? Será? Nope Não tem Ué Aí Ele abriu aqui Tem bala de arma ali Oh meu Deus Puppet Me desculpa Me desculpa Abre a porta E desce Vamos Corre 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 Abre essa porta Tem algo aqui? Não Tem não Que lugar é esse que eu tô, velho? Eu tô aqui no meio da sala Acho que o Puppet não tá aqui não, né? Ah, ele tá ali sim Oi Puppet Tudo bem, meu amigo? Tudo bom? Ah, ali ele, ali ele Eu não vou subir a escada, não Não, não me segue, não Isso, entra aí O que que tem aí? Lag, velho Eu nem vou ficar lá perto Tem chance de eu morrer Oi Puppet Tchau Puppet Aqui, ele não consegue agachar Que bom Eu não sabia se ele podia ou não Ele tá aí em cima Não sobe aí não Eu não sei onde que eu vou Chave rosa Chave rosa Achei Eu achei Onde que eu uso ela? Onde que se usa a chave rosa? É aqui? Tem uma porta aqui, né? Que tem que usar Não, não é aqui Onde que é a chave rosa? Ué A chave rosa tem que ser usada Pra alguma coisa É aqui? Não é ali A chave branca Onde que se usa Essa chave rosa, velho Onde que se usa? Será? É por aqui? Ok Abriram Oh, que susto Meu Deus Eu tava me esperando aí Haha Eu sou mais esperta que tu Ah, não tem como pular Por cima do sofá Ah, por quê? Isso daí é bullying Oh, 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 oh Tudo vai fechar a porta na minha, cara Tem que fazer isso daí com o Puppet Não comigo Ali o porquinho Aí Abriu 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 Sai Ai, saí Nossa, ganhei mais 100 de coisa Por sair Mãos para cima Mãe O que que eu fiz? Ah Ah, ele pegou o cara errado Eu não sou o Puppet Eu fiz nada com ele Cara Tem como comprar coisa? Olha, tem Oh, legal King Ah, eu ganhei um King Legal Vamos entrar aí Eu acho que já tá bom, né? Eu não preciso mais jogar, não Eu não preciso mais jogar, não, né? Acho que tá de boa Eu já consegui fugir Eu fiz tanta coisa já Acho que eu não preciso, não Eu não quero mais jogar, não Ah, enquanto eles escolhem ali Eu quero ver qual que é o mais caro O mais caro é o de 1.000 Que é o de Fantasma E esse daqui é 250 Deja vu E esse daqui é 900 Por que alguém ia querer uma trap de 900 de moeda? Eu não sei Mas ok Barulho de morte Ih, eu não vou fazer nenhum, não Eu vou colocar nenhum Xé, louco Ih, a gente vai ter que fugir da prisão Vai ser triste Eu vou ser preso Eu nem tô ali Olha Não vai ser eu, não Vai ser o Lols ali Eu quero sair da cadeia Isso daí é verdade Eu quero muito sair daqui Alguém me tira? Não, eu não acho que tem um caminho pra fugir da prisão, não, meu amigo Quebra aquele aparelho lá Não, mas é brincadeira Eu não vou jogar, não Mas esse foi o vídeo Ah, legal, caiu O cara lá saiu Pensei que mostrou lá que desligou Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal Se você não é inscrito Até o próximo vídeo Falou E fui Tchau